Este grave acidente foi registrado na PRC-280 na tarde deste sábado por volta das 15h, envolvendo uma SPIN da Prefeitura de Jardinópolis, Santa Catarina, conduzida por Alencar Maria, de 36 anos, e uma Montana, de Curitiba, conduzida por André Rodrigues, de 46 anos, que morreram no local. Também acabaram morrendo duas passageiras da SPIN, Mafalda Clasman, 71 anos, e Hortensila Nadalete Maria, 66 anos. O pessoal deslocou até o local, chovia no momento, provavelmente ocorreu uma aquaplanagem e os veículos acabaram se movendo em uma colisão frontal. Foram dois óbitos no local e dois óbitos posteriores. Major explica que a pavimentação é nova, construída em concreto, e com chuva requer ainda mais cuidado pelo motorista. O sistema de drenagem é diferente do asfalto, convencional, então os motoristas devem ficar bem atentos e respeitar as placas de velocidade. Se as placas foram colocadas com aquele limite de velocidade, é porque foi feito um estudo para que não ocorressem algumas alterações e acidentes conforme estão ocorrendo. Falta de costume, talvez, da população? É, devido ao trecho estar agora bem pavimentado, com uma estrutura boa, tem muitos motoristas que, infelizmente, acabam alcançando velocidades excessivas no local. Então, a orientação é para que respeite os limites de velocidade que estão constantemente sendo lembrados os motoristas pelas placas de sinalização ao longo da rodovia. Na área de abrangência da sexta companhia, este foi a ocorrência de maior gravidade? Não, já teve outros no passado, né? Nesse ano, sim. Inclusive, no maio, agora, nós estaríamos fechando o maio sem nenhum óbito. Mas, infelizmente, no sábado ocorreu esse acidente em Palmas e também mais dois em Francisco Beltrão, e que o número de óbitos foram seis no sábado. No final de semana, este de Palmas foi o maior. De Palmas foi o maior. Os ocupantes da SPIN de Jardinópolis estavam retornando de São Bento do Sul, onde as duas mulheres teriam participado de jogos da terceira idade. O motorista que morreu era funcionário da prefeitura, e o passageiro que está internado em estado grave é secretário municipal de esportes que integrava a comitiva. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Pato Branco e liberados neste domingo por familiares.